Eu tive que vir de carro, porque de trem demora muito, tem que pegar um zilhão de trem. Ou de ônibus também não chega até aqui. É uma cidadezinha praticamente no meio do nada. Bom dia pra chatice! A gente tá numa cidadezinha no interior, sul da República Tcheca. E é aqui que acontece o X-Terra, o campeonato europeu. O X-Terra foi criado em 1996 no Havaí. A primeira prova off-road de triatlon do mundo. Ou seja, cross-triatlon é a mesma coisa que um triatlon, só que é fora do asfalto. Graças a Deus! Ao invés de bike de estrada, mountain bike. Na corrida, a gente vai pro trail running. E é isso que faz do triatlon, o cross-triatlon. Que é muito mais legal. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Na véspera de uma competição, é sempre bom sair com sua bicicleta pra dar uma voltinha. Um giro leve de uma horinha pra soltar as pernas e ver se sua bicicleta tá direito. Então, eu aproveitei pra ir até a zona onde a gente vai largar amanhã na natação. Porque as transições são diferentes. A primeira transição é diferente da segunda transição. Então, como eu tô em Praxatice, aonde é o centro, a chegada e a segunda transição, eu resolvi ir de bike pra primeira transição pra ver o percurso da água. Só que, eu escolhi o caminho alternativo. Então, é assim. Nunca escolha o caminho alternativo na véspera da sua competição. Hoje em dia, o Xterra existe em mais de 40 países. E agora, a gente tá aqui, em Praxatice. Logística vinha complicada essa. Logo de manhã, a gente tem que vir aqui na área de transição, na primeira área de transição de alargada, deixar a bicicleta e os sacos. Porque eu não vou deixar meu carro aqui pra depois ter que vir buscar, né? A minha opinião, o seu helmet é um pouco... Um pouco, é ok. O que você acha? Sim, eu posso acessar um pouco, um pouco. Muito bom. É necessário. Sim, é extremamente necessário. É necessário, por isso. Elas amaram as minhas florzinhas. Ela falou que isso era extremamente necessário. Tem gente que não entende! Tudo devidamente no meu saquinho da primeira área de transição. E bora lá pra primeira área de transição pra depois pegar a carona pra cá. É necessário. 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 É difícil dizer. Escolar, por certeza não. Obrigado! Eu acho que correr. Mas geralmente, quando eu estou na corrida, eu posso correr. A bicicleta é melhor, não é? O que vocês acham? Bicicleta? Bicicleta? Sim. Bicicleta. 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 Todo. Você é um bom piscina? Eu espero que sim. Sim. 3 deles. Todos juntos. Todos juntos. Todos. Fala sério que a pessoa gosta dos 3. Não dá pra gostar dos 3. Tem que escolher só um. Bicicleta. Ok. Vamos começar. A coisa mais importante. Eu preciso fazer uma parte. Sério. Aqui tem umas bicicletas das minhas concorrentes. Gel. Gel. E aí, você vem aqui. Nada de gel. Porém, nós temos coisas muito melhores do que gel. Nós temos azeitona. Nós temos milinho. E nós temos Coca-Cola. Esse povo não entende nada. Sério. São mais de 500 atletas. Agora eu vou pra água. Graças a Deus, hoje vai poder ser com neoprene pra quem corre nas categorias por grupo de idade. Já tá chovendo mesmo. Tudo bem. Vamos ter que molhar. Mas eu estou com a minha linda roupinha. A prova começa com um e-mail de natação. Toda vez que eu entro na água pra competir, eu esqueço o pouco que eu sei. As respirações são mais frequentes. Entra água nos óculos, sem contar as muitas vezes que eu engulo água. São duas voltas. E entre elas, preciso sair do lago e pular de um pier. A organização avisa que não há muita profundidade. E que é responsabilidade do atleta a maneira com que ele vai entrar na água. Action! Bomba! Depois de 31 minutos, começa os 35 km de bike. Um sobe e desce constante em trilhas técnicas, singles e double tracks. Com pouquíssimos trechos de asfalto. Com a chuva, a lama deixa a trilha mais escorregadia. Um tombo e a minha bike trava o câmbio na roda. Olha só o céu! Olha só o último avião! Foram 2 horas e 40 minutos de pedalada. Agora é a hora da corrida. O percurso de 10 km da corrida é bruto. Trilhas de barro com subidas íngremes e técnicas. Na primeira volta, quando estou retornando para a cidade. Subo uma escada e me deparo com a vista imponente de um castelo e flores. Que me pega de surpresa. O sofrimento sempre traz emoção. Talvez vem daí o prazer de sentir a vida intensa. De enxergar tudo a cores. Eu quero competir, quero usar melhor, mas não tenho forças. É o momento de agradecer. Agradecer para a Hatice o dia, a chuva e todo o privilégio. E aprender como uma bomba dada no meio da natação. Que não vale a pena levar a vida tão a sério. Tá feito! Morri na corrida. Não foi nada fácil aquele final. Duas voltas. Mas sério, de todos os chisterras que eu fiz. Foi um dos que eu achei o percurso mais incrível. Tanto da bike quanto da corrida. Muito técnicos, muito divertidos. Cheio de single track no meio da natureza. Maravilhoso! Eu morri. Deu quase 5 horas de prova. Mas olha... A gente veio pra ir... Boop! Foi muito bom conhecê-te. Foi muito bom conhecê-te. Foi muito bom conhecê-te. Sim, você me deu super energia. Exatamente. Obrigado por me dar energia. E foi bom. Você tá bom. E foi muito bom. Como foi a corrida? Como foi a corrida? Qual foi a corrida? Como foi a corrida? Que parte mais gostou? A corrida? O ôm... O ôm... Quando não está rolando. Sim, quando não é rolando. Porque quando foi rolando, foi muito difícil. Eu não sei. Estou com calma. Eu estou com calma. Não sei. Eu estou com calma. Bom. É bom encontrar você. Parabéns! Tchau, até a próxima aventura Dá like, comenta Aperta o sininho Agora a gente vai Comer e ir pra festa Festa com essa chuva Eu vou embora pra casa